Eu começo falando dos privilégios, né? Eu acho que eu vou falar de um lugar aqui super privilegiado, na Serra da Mantiqueira, no meio de uma natureza exuberante, moro num sítio e tenho duas crianças. Eu fico pensando sobre os cômodos. Eu não consigo escolher um cômodo mais inspirador. Eu penso que as crianças estão sempre em movimento. Elas elegem os lugares e as brincadeiras de acordo com o momento delas. Então, por exemplo, um cômodo que eu gosto muito de imaginar são os cômodos sem paredes. E eu acho que a criança, eu percebo que nesse isolamento, ela vai olhando para os cômodos. Cada dia parece que elas se apropriam de partes que antes elas não estavam percebendo. Eu vejo que, por exemplo, tem uma parte aqui do quintal onde tem duas cerejeiras. E os troncos, como a árvore se formou, sugerem uma janela. Já sugeriu, em algumas brincadeiras, ser um cavalo e infinitas possibilidades. Os objetos não são nada sem o significado que a gente dá a eles. É muito interessante ver como as crianças olham para os objetos. Principalmente se a gente não entrega as brincadeiras prontas e deixa também elas vivenciarem esse ócio e o tédio. Como os objetos, eles ganham significado e viram brincadeiras muito interessantes. Eu vejo que aqui em casa, por exemplo, os pregadores são uma fonte enorme de inspiração. Acho gostoso quando as crianças sentem a necessidade de trazer o mundo para um cantinho, para um canto, para um lugar menor. Esse lugar talvez mais quentinho, mais interno. Nesse sentido, as cabanas, as infinitas cabanas que surgem o tempo inteiro em lugares mais inusitados da casa são muito legais. Aqui eu já ouvi, vamos fazer o nosso laboratório e levar todas as coisas para fazer experimentos. Então tem esse movimento também mais interno de trazer coisas onde os adultos estão mais afastados, onde a altura da entrada é uma altura que já nos coloca para fora. É interessante ver isso, como esses cantos e essas construções criativas, elas acontecem. E é bem importante, nós que convivemos com crianças e educamos, a gente permitir essa transformação dos lugares e respeitar esses momentos onde as crianças também querem o espaço delas. As gavetas, eu acho que são... Aqui é uma loucura total, assim. Eu percebo que a gaveta é um lugar de se guardar o que é mais precioso e também, ao mesmo tempo, de criar uma certa confusão, uma certa bagunça para, em alguns momentos, tentar arrumar para encontrar novas ideias e dali surgem outras brincadeiras. Poder olhar para o mundo sob os olhos da criatividade, da liberdade, é um privilégio, um desejo, um direito.